Caralho, preciso que você apareça! Por que não teve rodada NBA essa semana? Porque nasceu nossa bebezinha! Temos uma choazeirinha entre nós. Manu, seja muito bem-vinda. Nós amamos você. Chazeiros amam você, Manu. E é por isso que não teve rodada NBA. E eu gostei que ninguém reclamou, porque todo mundo entendeu a nossa posição. Tietchan Gabi está bem, está todo mundo bem. Tietchan Gabi vai ficar ausente por um tempo. Talvez ela apareça nas redes sociais, mas aqui ela vai ficar ausente um tempo. Rodada NBA começando. E esse rodada NBA vai ser um rodada NBA que muitas pessoas vão me agradecer, Carol. Porque não tem Cleveland hoje. Não tem Golden State hoje. Não tem Boston hoje. Eu vou citar o Boston, vou citar o LeBron, mas é muito rápido. Hoje sabe o que tem aqui? Toronto Raptors, Detroit, Utah Jazz, Pelicans, Portland, Memphis. Gente, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, já seja nosso amigo, tá bom? Já sabe que vai rolar. A gente precisa, o like a gente não pede assim à toa, porque a gente quer se sentir amado. Olha aqui, Carol, olha aqui, é aqui que você tem que olhar, Carol. Ah, é aqui, né? É aqui, Carol. Eu sempre erro essa parte. Não é aqui, é aqui. Aqui, eu tô olhando aqui. Então, a gente não pede porque a gente quer se sentir amado. A gente pede, porque senão o YouTube acaba com a nossa vida, entendeu? Exatamente. É isso, é só por causa disso, só porque a gente quer que as pessoas recebam as nossas notificações, tá bom? É isso. Obrigada. Toronto Raptors contra Detroit Pistons. Na casa de Detroit, eu assisti esse jogo, o Toronto tá com uma sequência de vitórias consecutivas. Eu falei, Toronto está um pouco adacioso, por quê? Ninguém, Carol, eu não entendo. Ninguém está falando de Toronto Raptors. Os torcedores do Toronto estão revoltados, porque Toronto é líder da Conferência Leste. Quando todo mundo falava, ah, Cleveland, Boston, Boston, Cleveland, e o Toronto chegou lá quietinho, passou o Cleveland, passou o Boston, dominou, chegou lá no altinho, ganhou. Tá liderando lá no alto com seis vitórias consecutivas, após essa, em cima do Detroit. E ninguém fala, por que ninguém fala do Toronto? Por quê? Demar DeRozan tá jogando muito. Destruiu esse jogo. Mas aí, tinha um cara do outro lado, falou assim, não vai destruir, porque está na minha casa. Meu nome é Blake Griffin, eu era do Clippers, amava o DPC, agora não é mais o DPC, eu jogo aqui e jogo pra caramba. Foi um jogão, se você assistiu, esse jogo foi transmitido. Demar DeRozan com 42 pontos, eles chegaram no final, no último quarto, ele e Blake Griffin levaram o jogo pro overtime. No overtime deu o show dos dois de novo, o Blake Griffin quase fez o game winner no estouro do cronômetro, mas não deu. Deu Toronto 121 a 119, Demar DeRozan com 42, Blake Griffin com 31. E um detalhe muito importante, nesse jogo, o Toronto se classificou, o primeiro time classificado matematicamente para os playoffs. Palmas para o Toronto! E vamos falar do Toronto! E aí tem muita gente, Carol, eu tô um pouco revoltado com isso. Aí tu sabe o que aconteceu? A gente fez um post no meme e postamos no Instagram. Inclusive, se você não viu o meme, é porque você é um saco de vacilo. Então, arroba canalchoa, segue lá, pra você aproveitar e ver os memes e ver tudo em tempo real que tá acontecendo. E aí tem gente que chegou nos comentários e falou assim, Ah, mas sempre arrega! Ah, mas chega nos playoffs e arrega! E não sei o que lá. É, se eu torcesse pro time que tá abaixo dele, eu usei essa desculpa também. Eu não acho, eu vou falar, o Toronto deu uma regada mesmo nas duas últimas tempos. Eu não acho que o Toronto vai arregar essa temporada. Eu assisti, eu tô acompanhando o Toronto, não tá fácil. Um detalhe, eu disse que eu ia falar do Boston, mas iria citar. Boston foi o segundo time a se classificar matematicamente para os playoffs. Vamos para o Boston! Eu quero trazer pra esse rodado NBA, jogos que foram transmitidos, jogos que foram bons e novidades. Tudo que aconteceu durante a semana, que eu acho que é importante, acho que todo mundo quer saber mais isso. Se você não gosta desse formato, você já deixa aqui sua opinião na enquete, porque isso é importante pra gente fazer um rodado NBA legal pra você. Recordes! Vamos falar sobre recordes, Carol. Houston Rockets está com um recorde de 17 vitórias consecutivas na NBA nessa temporada. Houston está destruindo o líder da Conferência West. O Odessete tá ali, ó, beijando eles, mas não consegue passar porque eles não querem perder. Não consegue, eles não querem perder. Aí você fala, Bruno, será que eles bateram o recorde de vitórias consecutivas da história da NBA? Não, porque esse recorde é do Lakers de 71 e 72. Eles tiveram 33 vitórias consecutivas. Tá um pouquinho longe ainda, viu, Houston? Quem chegou mais perto foi o Miami Heat, do Big 3, LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade. Eles chegaram com 27 vitórias consecutivas. Ainda estava longe, precisava de mais 6. Faltam ainda 18 jogos para o Houston acabar a temporada regular. Ou seja, 35 vitórias consecutivas, somando 17 com 18. Será que eles conseguem bater esse recorde do Lakers? Ultimamente, nesses últimos 5 anos, bateram recordes. Nós temos o Westbrook que bateu o recorde de triplo-duplo. Nós tivemos o Golden State que teve mais vitórias na temporada regular que o Chicago Bulls. Será que o Houston vai bater o recorde? E era recorde que ninguém imaginava que ninguém conseguia bater mais. No triplo-duplo, todo mundo falava que era impossível. E o Westbrook, olha, acho que não vai não. Acho que não vai conseguir. Em compensação, eu fui dar uma olhadinha e o Memphis está com 15 derrotas consecutivas. Ah, eu preciso saber quem teve mais derrotas consecutivas na NBA. E foi o Philadelphia em 2015 e 2016. O Philadelphia teve 28 derrotas consecutivas. Ou seja, foi logo aqui. Dois aninhos atrás, eles estavam perdendo tudo isso. Será que o Memphis consegue bater o recorde de Philadelphia? Acho difícil. Vão ganhar uma, né, Memphis? Pelo menos uma. O minha dá. O time não é tão ruim assim. Dá pra ganhar uma. Agora vamos falar sobre destaques e playoffs. Por quê? Estamos perto dos playoffs, Carol. As playoffs já estão aí. Olha só. Como o tempo passa, né? Gabriela, aí ó. Mãe. Gabriela, mãe. Olha aí. Quem diria? De tia pra mãe. Vamos falar de alguns destaques. Eu quero falar de Portland e Pelicans. Que também é outro time que nem comenta nada. E o Portland é o terceiro da Conferência Oeste. Embaixo do Portland está Pelicans. E abaixo deles está o Spurs. Ou seja, eles passaram o Spurs. Todo mundo achava que na hora ia ficar Houston e Golden State brigando e o Spurs. Na verdade, o Portland e o Pelicans passaram. Com um destaque muito importante para o Portland. Damian Lillard. Eu vim hoje em sua homenagem. Damian, você está jogando muito. Você só não será MVP dessa temporada. Porque o Harden não tem como. Não tem como. Não está no final da temporada. O Harden já pode ser eleito MVP. Mas o Lillard chegou perto. Nessa reta final, ele está destruindo. Ele está levando o time de Portland nas costas. Está jogando muito. Deve estar ali no top 3, top 2 ali. Deve estar atrás do LeBron só. Mas parabéns, Lillard. E Pelicans com sua décima vitória consecutiva. Anthony Davis também está jogando muito. Eu trouxe ele aqui. Parabéns. Você está jogando muito, Anthony. Nossa, bateu até uma saudade. Anthony Davis, 10 vitórias consecutivas para o Pelicans. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Pelicans e Portland vão dar trabalho para caramba nos playoffs. E eu digo mais. A Conferência Oeste nos playoffs vai ser animal todos os jogos. Por quê? Eu vou falar agora como está esta conferência. E a Carol quer falar alguma coisa aqui? Não, eu quero só arrumar aqui que está torto. Na Conferência Oeste nós temos Houston e Golden State. Beleza, passaram já. Aí existe um gap do terceiro até o décimo. Então, olha só. A diferença são de quatro vitórias apenas. Ou seja, do terceiro ao décimo pode acontecer uma reviravolta gigantesca. Porque tem uma média aí de 18 jogos ainda para acabar a temporada regular. Nós temos Portland e Pelicans, que eu acho que já passaram. Spurs também, eu acho que já passou. Aí vem a briga. Minnesota, Oklahoma, Clippers, Denver e Utah Jazz. Utah Jazz também deu uma reviravolta desse meio da temporada para frente. Estamos a torcida Raulzinho sempre. Porque nós torcemos para os brasileiros. Se fosse o resto, Denver está jogando muito. Eu não sei, hein? Olha, eu não acho que o Clippers vai para os playoffs. O Minnesota agora contratou o Derrick Rose. Não sei se vai fazer muita diferença. Olha, vai ser uma briga boa aqui. Eu tinha que tirar dois. Eu tiro só o Clippers. Um eu não sei. Eu não sei quem dá para tirar aqui. Minnesota, Oklahoma, Denver e Utah Jazz. É difícil. Eu acho que vai ficar aí uma briga entre Denver, Utah Jazz e Oklahoma. Eu acho que o Minnesota passa direto. Esses três aí, dois ficam, um sai. Minha opinião. O resto já praticamente fora. Lakers, Sacramento, Dallas, Phoenix Suns e Grizzlies. O Lakers ainda tem uma remota chance de ir, mas praticamente fora. Do outro lado, nós já temos Toronto e Boston classificados. Aí nós temos Cleveland, Washington, Pacers, Philadelphia, Miami, Milwaukee. Esses são os oito primeiros. Daí para baixo, já tem uma diferença de cinco jogos. Ou seja, o Detroit está a cinco jogos já do Milwaukee. Isso fez uma puta diferença, porque só faltam 18 jogos. Eu acho que vão ser esses oito. Só tem Detroit Hornets, podem brigar. Knicks, Bulls, Nets, Orlando, Saudades Jones. E Atlanta já estão fora. Estamos na reta final, amigos. Agora vai ser um negócio bom, que vai ser legal, que vai montar. E o que vai ser mais legal desses playoffs é que está todo mundo esperando Cleveland e Golden State no alto. Na verdade, eles estão ficando embaixo. Ou seja, vai ter uma mistura gigantesca. Vai ter muito confronto direto logo no início. Então vai ser bom de assistir esses playoffs. Vai ser bem legal, Carol. Bem legal, Carol. Para fechar o rodado NBA, o que eu preciso falar, Carol? Tem uma coisa que toda vez que eu venho aqui eu preciso falar. Vou falar do Lebron. O que você acha que eu vou falar do Lebron? Que ele vai mudar de time! E dessa vez... Lebron só não vai mudar de time, como vai mudar de esporte. Se você assiste NFL, se você acompanha, essa temporada aparece um novato chamado Juju. Ele joga no Pittsburgh Steelers. Ele é wide receiver, ele é recebedor do Steelers. E ele está fazendo uma campanha no Twitter dele. Ele destruiu essa temporada. Esse é um comentário muito importante. Ele destruiu, ele ficou muito famoso. E ele fez uma campanha no Twitter chamando o Lebron. Ele falou, Lebron, você já ganhou tudo na NBA? Vem agora ser o fodão mesmo, picudo dessa porra toda e vem ganhar em outro esporte. Vem ser campeão no Steelers. Para quem não sabe, Lebron James, ele jogava futebol americano e ele era muito bom. Ele era recebedor. E aí o Juju fez essa campanha e o Bell, que é o running back do Steelers também, aderiu a campanha. E o Juju fez um videozinho no Mayday do time do Steelers com o Lebron James. Ele montou um personagenzinho do Lebron e ele está fazendo uma puta campanha. Vai para o Steelers, Lebron! Todo mundo quer o Lebron, eu quero o Lebron no Chua. Vamos fazer uma campanha, o Lebron no Chua. Eu queria, você não queria o Lebron no Chua. Imagina o 3x3. Eu tenho Gustavinho, mas eu queria o Gustavinho mais o Lebron. E aí foi isso. Lógico, é tudo uma brincadeira. O Lebron respondeu, ele falou, eu estou muito bem na NBA, mas ele curte porque está todo mundo falando dele. Como o contrato dele encerra essa temporada em Cleveland, ninguém sabe se ele vai renovar ou não. E todo mundo quer o Lebron. Aí ele aproveitou a piada e fez a campanha para o Lebron vir para a NFL. O Lebron não vai para a NFL, é óbvio. Ele não vai largar o império dele para arriscar um negócio novo. Só teve um cara que fez uma loucura dessa, a gente sabe quem é. E voltou depois. Mas ele fez por outros motivos, que era o motivo do pai dele, que era sempre o sonho de jogar beijo. Essa foi a rodada da NBA. Sigam as nossas redes sociais. Mandem um beijo para a Gabi nos comentários. Vão no Instagram dela, mandem beijos, mandem beijos para ela, mandem beijos para a Manu. Deixa o like, se inscreva se você é novo. Tem muito chuazeiro novo chegando, eu percebi. Tem muito chuazeiro novo chegando, muito legal. Seja bem-vindo ao Chuá para você que é novo. Sigam as nossas redes sociais no Instagram, no nosso Twitter, as nossas redes sociais perthway. Siga a rede social da Carol. Você não segue a rede social da Carol? Por que você não segue a rede social da Carol? É, fala que amanhã a gente vai estar no evento. Você segue a rede social da Carol? Chuazeiros, hoje está rolando um evento da Adidas aqui em São Paulo, a Young Champions e a Tango League. É um evento de futebol. A gente sabe que também todo mundo adora bater a bolinha porque você é brasileiro e brasileiro também gosta de jogar um futebolzinho. A gente ama basquete, mas todo mundo tem um pouquinho de interesse também em futebol. Se você quiser ver, acompanhar esse evento, vai lá que vai ser muito louco. Vai ser lá no Sambódromo do IMB. Está acontecendo hoje das 5h às 11h e amanhã das 2h às 22h. É aberto, é gratuito. Vai lá, vai ter um monte de coisa legal para você fazer. Vou dar um spoiler. Posso dar spoiler? Será que vão me agredir? Talvez você que é aqui da capital, você torce para o seu time. Pode ser que tenha um cara do seu time que você torce, que esteja lá. Aí você aproveita, vai lá, tira uma foto com ele. Pode ser que você veja a gente. Por quê? Porque você está indo para a gente. E você fala, quero tirar foto com eles. Tire, nós gostamos. Nós amamos vocês. É isso. Então aproveita, vai lá que vai ser muito louco. E olha, Carol. Carol.